Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de quem gente, Dona Rúbia, onde no seu último vídeo veio falar os planos para o futuro sim gente, e o Tonho está incluído nesse futuro, inclusive tomaram uma decisão gente, pois é o que vai ser do Tonho quando eles se mudarem, e Dona Rúbia de boa na lagoa, parece que o casal já está de bem de novo falou gente, que o Tonho vai abrir uma lanchonete delivery, sim gente, vai vender sanduíches, hambúrguer e refrigerante Dona Rúbia está toda animada, falando que vai ajudar o Tonho, inclusive fazer hambúrguer artesanal gente, então, parece que o Tonho vai ser um novo empreendedor da cidade e a Dona Rúbia falou que vai filmar tudinho para seus inscritos, se venderam, se não venderam vai deixar tudo às claras, e o Tonho parece gente, que está muito feliz com tudo que está acontecendo e com seus novos planos, logo ele que estava super triste em ter que deixar, né gente, o sítio mas agora parece que arranjaram um jeitinho dele ficar feliz de novo e o Tonho vai ter o seu próprio negócio, vender lanche gente, pois é agora vamos ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos, não é mesmo gente, porque esse casal é babado, confusão e gritaria, mais uma vez Dona Rúbia dando aquele apoio para o Tonho, não é gente, que não é recíproco, espero que com os últimos acontecimentos ele tenha aprendido e dá valor para quem dá valor a ele, não é mesmo, por mais polêmico que o casal seja, também são queridos por muitas e muitas pessoas gente, então esse destino do Tonho, vai abrir sua própria lanchonete com a ajuda da Dona Rúbia espero que dê certo né gente, porque esse negócio de lanche é uma área lucrativa para quem sabe fazer, se for aquele lanche gostoso, rapidinho, conquiste a sua clientela, não é mesmo então bora acompanhar o casal nessa nova fase gente, sim, uma nova fase de Dona Rúbia e Tonho, na mudança, casa nova, Tonho vai ter trabalho novo e pelo menos vai trabalhar em casa né, com Dona Rúbia de olho, Brasil, pois é né, quem sabe o negócio aumente e ele abre né, sua lanchonete física gente, porque eu não duvido nada que isso aconteça porque Dona Rúbia também é uma cozinheira de mão cheia, hum, e dá água na boca né, mas come dias que ela prepara gente, pois é, e no vídeo além dessa novidade, ela também mostrou o Tonho né gente caramelizando algumas bananas no fogão a lenha, que parece que ficaram uma delícia e o casal comeram, mas Dona Rúbia falou, você vai limpar esse fogão, se não sabe, vai ter que aprender porque a gente realmente fez uma sujeirada, então é isso tchuchuquinhas, essa foi a novidade que a Dona Rúbia veio contar sobre o que será do Tonho daqui pra frente no que ele vai fazer, no que ele vai trabalhar e pode ser que o negócio do Tonho dê super certo, não é mesmo o Brasil então é isso tchuchuquinhas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fique com Deus bye bye e até a próxima